Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, com quem eu estou aqui, com Dona Nair, a rainha da internet. Hoje, ela resolveu colocar uma camisolinha e colocar uma touca aí muito da bonita. Por sinal, uma touca muito bonita, viu, gente? Eu gosto quando ela coloca essa touca. Foi as mineiras que mandou o caminho. As mineiras? As mineiras. A senhora gosta das mineiras? Adoro. Por quê? Porque elas são boas, educadas. São educadas? É? Hum, muito bem. Principalmente aquelas que estavam ali na pensão. Foi? E eu botei elas pra sair. E foi? Ei, elas ficaram em pegadinho comigo. Que coisa boa, maravilhosa. Pessoal, olha o estilo do meu boné. Pode. Pode. Ninguém quer ver. É um estilo caçador. Já deu pra vocês perceberem aqui? Que aqui tem um caçador. 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 Tem um cachorro. Tem um caçador. Né? E as outras? Esse boné aqui, gente. Ele representa... Fizeram uma homenagem pra minha pessoa. Eu fui das melhores caçadoras que existiam na região. Tu não caçava nem purga. As fungas te mordiam, tu jogava pra lá. Pessoal, todo mundo sabe que o povo do Nordeste e os caçadores gostam, né? Muitos assim, gostam de uma caça. São coisas assim que a gente pega no mato que nem vocês acreditam. Uma vez eu saí pra caçar aqui na cidade de Itajú do Colônia. Minha mãe é prova e testemunha viva. Não é, mãe? Eu não sou prova de nada. Hã? Me deixa. Fazer o quê? Me deixa, porque eu não tô boa, não. Por quê? Porque eu não tô. Então, peraí. Então, vai ouvindo minha história que eu vou contar aqui. Não, vai contar suas mentiras pra ele. Pra os seguidores. Eu saí pra caçar. Levei um cachorro. Eu tinha um cachorro bom. Chamava Sapalildo. O nome do meu cachorro era Sapalildo. Eu gostava muito desse nome. Minha mãe, quando chamava Sapalildo, minha mãe ficava toda feliz. Sapalildo? Não era, mãe? O nosso cachorrinho era. Sapalildo, co, co, co. Vai, vai. Sapalildo é nome de homem. Sapalildo. Eu tava nome de homem, nome de cachorro. Sapalildo é um nome muito bonito. Como é que você chama ele? Sapalildo? Sapalildo? Vem, nego. Vem. Vem, Sapalildo. Vem, filho. Vem. Eu chamava assim. Você tá ficando é doida. Ô, gente. E daí? Minha mãe gostava muito de Sapalildo. Porque quando abria a porta da cozinha de manhã, ele já tava com o coador entre os dentes e com a chaleirinha pra dar pra minha mãe fazer o café. Ô, cachorrenta. Não era, mãe, que a senhora gostava dele por isso? E o que acontecia? Quando minha mãe falava, minha mãe falava, hora do pão, ele passava em cima do, minha mãe já deixava assim, dois reais, né? Só com a pontinha. Ele pegava aqueles dois reais com a boca assim, saía correndo, ia direto na padaria. Ele era um cachorro muito ensinado, sapalildo. Chorei muito. Quando esse cachorro morreu, eu chorei muito. Morreu de velhice, morreu de velhice. Quem morreu de velhice foi um cachorro papadinha, chamava Fuxico. Que é o nosso aí de hoje, né? Que hoje é Fuxico Neto, ele. Ih, é Fuxico Neto? É Fuxico Neto. E daí, gente, eu levei sapalildo um dia pro mato, o meu cachorro, e ele acoou um bicho na mata. Eu tava sozinha nesse dia, mas eu tava muito bem equipada. Tá calor? Tá calor? Peraí que eu já li, senão o ventilador atrapalha eu conversar com o povo e o povo quer ouvir essa história. E foi o que atrapalha? E daí, gente, eu comecei a entrar a mata dentro. Nesse dia eu tava sozinha, mas eu tava muito equipada. Eu tava com três facas, eu tava com duas espingardas e três pistolas muito bem carregadas. Ele tinha uma moita, assim, e o cachorro começou a latir. Pessoal, saiu um bicho dali de dentro. Saiu brigando com o meu cachorro, assim. Não foi, mãe? Eu, quando eu cheguei em casa... Diz você que era um lobisone. Quando eu cheguei em casa, que eu contei a minha mãe, minha mãe chorou muito, minha mãe chorou muito. O bicho, ele deu um corte, ele deu um corte no rabo do cachorro. Pegou 380 pontos no rabo do cachorro. Mentira, Adriana, vai dar passado, Adriana. Sai daqui de rua de meio oratório, Adriana. Calma, deixa eu contar aqui pro povo, que o povo... Sai de rua de meio oratório. Ele não gosta de puxir, como Jesus tá triste. Ó, seu xampuloide tá falando. Xampuloide? É, seu xampuloide, que... Adriana, Adriana, tô gostando muito da sua história e tô prestando atenção. É mais doido do que você. Ele é casado? Sei lá. Se eu não tô casado, eu tô casado com você. Dois mentirosos. Seu xampuloide. E daí, gente? Quando o bicho atacou o meu cachorro, eu vi que a coisa tava séria aí, pegou muitos pontos, né? Gente, esse cachorro passou três horas lutando com esse bicho. Só que eu pegava a espingarda e tentava atirar pra ver se o bicho... Eu tinha medo de acertar no cachorro. Tinha medo de acertar no cachorro. Foi das noites mais angustiantes que eu já tive dentro da mata. Além de eu pegar o bicho, eu não aguentei mais. Eu entrei no meio da briga. Eu peguei o bicho. Amarrei o bicho. Tava com uma corda na minha capanga. Amarrei esse bicho. E meu cachorro caiu. Meu cachorro desmaiou de tanta dor. Não foi, mãe? Olha aí, minha mãe tá falando que foi. Eu não tô falando nada. E daí, gente, eu peguei esse cachorro, eu trouxe esse cachorro, eu andei seis horas de relógio, de dentro da mata, a distância que eu tava da cidade, e trouxe aqui. Que quando eu cheguei na porta, que eu falei, bati na porta, um dia já tava amanhecendo, que eu falei, mãe, sou eu, que mãe viu o cachorro daquele jeito. Minha mãe desmaiou. Minha mãe caiu por cima do cachorro. Eu fiquei preocupada, né? Então, foi uma história, assim, que marcou muito a minha vida. Por isso que fizeram esse boné. As lágrimas de Jesus caindo. As lágrimas de quem? As lágrimas de Jesus caindo. Eu não gosto desse bicho. Aí fizeram esse boné em homenagem à minha caçada que eu tive com esse cachorro. Foi a caçada que ficou na história. Vem muitos repórter pra cidade de Itaju, querendo até saber o tipo de bicho. Que esse cachorro tinha brigado com ele na mata. Só como eu deixei ele amarrado, né? Eu não sabia mais onde era o lugar de tão desnorteada que eu fiquei. E que minha mãe tinha passado muito mal. Mas desnorteada eu fiquei ainda. E foi assim, pessoal. Por isso que saiu essa ideia desse boné, né? Era os caçadores que eu caçava animais. Eu fui considerada a caçadora mais corajosa da região e do estado da Bahia. O que é que eu fiz pra dizer? Só pra encerrar o vídeo aqui com vocês. Ô, gente. Eu quero deixar um beijinho grande e carinhoso pra todos vocês. Siga a gente lá no Instagram. Siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales. Eu vou deixar sempre o link aqui pra vocês. Minha mãe tá mandando um beijo também pra todos vocês que seguem a gente. Pra vocês que são inscritos no nosso canal. Que é o Sales e Sales no YouTube. Viu? Meus amores. Beijinho grande e carinhoso pra todos vocês. Os mineiros não acreditam mais em você não, Adriana. É? Os mineiros não acreditam mais em você não. O que é bom pros mineiros tá guardado. Deixa quando eu for em Minas que eu vou mostrar pra senhora. O que é que eu vou levar pra mim. A nossa vai sair de lá corrida. Por quê? Eles botam pra correr. Os mineiros? Quem é os mineiros pra ser mais valente do que eu? Eles são da Minas. Da Minas? Das Minas. Eles são os mineiros. Ó, quem é os mineiros pra ser mais valente do que eu? Não entendo. Eles tão ouvindo isso, viu? Hã? Eles tão ouvindo isso. E a senhora pensa que eu tenho medo dos mineiros? A senhora tá pensando? Os mineiros é valente. E eu? Valente, limpos, educados. E eu sou o quê? A senhora diz o quê de mim? Caga raiva. Joga um beijo pros seus seguidores. Pros mineiros eu jogo mil. Oh, e pra todos os seguidores. Pra todos os meus seguidores. Isso, muito bem. Muita felicidade. Beijinho grande e carinhoso, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.